Vamos lá, gente. Agora imagina que a Joelma tá vindo receber vocês. No inferno? Não, meu amor. No paraíso de Joelma Way of Life. E aí, é show pirotécnico. Braço, vai braço, gente. É luz, é tacacá, é do cupi, é carimbó. Eita, gente, alguém para ele, por favor. Copinho, realmente a Joelma mudou a minha vida. Eu sabia, não te disse. Ela acabou com ela. Ai, Binho, para, ninguém aguenta mais essa aula, meu Deus. Gente, o que é isso? A gente não é pra parar, não. Eu tô ali dentro porque eu tô no ar-condicionado, mas eu tô vendo vocês, vai lá, acaba com eles. Robinho, você não é cerveja que tem que agradar todo mundo, não. Eu não aguento mais, eu desisto. Isso nunca me aconteceu antes. Mentira, essa é a frase que eu mais ouvi nos nossos dez anos de casamento. Inclusive, você devia colocar ela na sua lápide. Olha aqui, a Joelma me ensinou que a gente não é tapete para ser afisado por ninguém. Eu fui. Os incomodados que se... Isso. Que se mudem, isso mesmo. Ah, eu estou muito incomodada, dá licença. O que é isso, gente? Meu Deus, a minha aula desapegada na Cacá, o cu foi para a casa do Cacá. Não, 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 Binho do Pará, não pensa assim. A sua aula, power dance, catatá, cococó, que quer, que você estava dando aqui, estava maravilhosa. Olha como estão meus pelanquetes. Eles estão todos escandalhados. Eles riam enquanto eles estão cansados. Exato. Deixa eu quieto, você fez exatamente o que você tinha que fazer. Calma. Calma. Agora que vai começar, hein, Miltinho? Olha só o que eu tenho aqui. A nova tabela de preços ali da cadeira. Inclusive, aqui eu tenho uma ficha. Se você quiser inaugurar, ser o primeiro, posso fazer em promoção para você. Vai custar o dobro da metade. Peraí, 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 você quer que eu pague para usar uma cadeira de massagem na minha academia? Ué, te ofereci. Quer, não quer, não quer, não quer. Paciência, não se pode vencer todas. Agora, se perder todas, isso é possível. Quem quer... Meu amor, meus amigos são camostepes da academia, nunca vão querer usar essa cadeira ridícula. Estão comigo, nunca. Quem quer ficha para usar a cadeira de massagem? Eu sou mais velho, eu tenho direito. Então tá, tudo bem. Tem aqui o Fast Pass para você poder furar fila, tá? O ingresso VIP. Ai, quero! Calma aí, calma aí. Até você, Binho? Ai, Miltinho, eu posso explicar. Foi a frase que a Estela usou quando estava debaixo do personal na nossa cama. Essa geração mimimi está acabando com o planeta. Qualquer coisinha agora é cadeirinha de massagem. Olha pra mim, pô. Sou de outra época. Macho, viril. Quando eu tirava nota zero, meu pai confiscava meus comandos de ação. Eu engoli o choro. Quando eu deixava a toalha em cima da cama molhada e a Estela não lavava minhas cuecas, eu engoli o choro. Vocês percebem como minha vida foi difícil? Agora olha pra mim. Tô aqui forte, sempre escura. Não é qualquer coisa que me fragiliza, não, pô. Aqui é Miltola. Muito show. Tchau. Tchau.